Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bater na cabeça dele e ele vai ser stunado, né? A estratégia tá muito boa. Vamos ver se a execução vai ser boa também, né? Beleza. O sapinho aqui, que se eu conseguir acertar nele, vai explodir. Ele vai fazer ele ter uma queda. Eu já peguei o máximo ali de um deles aqui. Foi esse aqui que eu peguei o máximo? Não, né? Não. Ainda peguei mais estamina. Vamos lá. Tá aí, ó. Aí está a fera. A fera. Fera, vamos dormir? Tá na hora de dormir, né, fera? É isso aí, fera. Muito bom. Hora de dormir, neném. Ai, que filha da mãe. O bicho... Atrapalhou meu rolê, mano. Vamos lá, galera. Vamos começar a nossa estratégia aqui. Rapid Fire de água, né? Ah, droga. O carregamento dele não é... Não... Não... Opa. Muita calma. Nesta hora... Faz o seguinte. Deixa eu levar desse foguinho aqui. Vamos ver se ele me ataca. Ai, filha da mãe. Pegou. Pegou. A gente vem aqui. Coloca aqui. E vamos lá. Tem que tomar cuidado com esse carregamento aqui, ó. Olha lá, ó. Ele foi pra cima de mim. Provavelmente ele... A máquina já sabe, né? Que eu preciso de um tempinho pra carregar aqui, ó. Opa. Eu tô vendo ali um foguinho na... Nas costas dele. É aqui que a gente muda um pouquinho a nossa estratégia. Vamos lá. Mirando um pouquinho na... Na... Na parte das costas. Deixa ele passar. Beleza. Beleza. Caiu. Beleza. Opa. Não. Sai daí, garoto. Sai daí. Vamos colocar você pra dormir de novo? Tá muito agitado já, né? Bom que... Como ele tá calmão, eu não tenho um lugar muito bom pra dar muito dano nele. Ele dormindo, eu consigo achar um outro ponto. Será que o bicho vai me trollar de novo, mano? Eu sei que um deles morreu na bomba, né? O outro eu não vi. Será que tá longe? Vamos ver. Não, olha. Ó, deixa eu pegar esses bichinhos aqui. Fica nervoso. Mostra o Hellfire aí pra gente. Ele foi embora. Falou, mano, esse Gunner aí tá me botando pra dormir direto. Eu vou sair fora daqui. Tá. Eu vou tentar stunar ele agora com aquele bichinho que eu peguei, né? Vamos lá. Não, 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 não. Ah, caí. Ah, não tem problema não. Vamos pra cima dele direto. Eu acho que eu já tô com o máximo isso aqui. Não, tô não. Que bom. Tá, ele só tá com o rabo ali. Né? Com o Hellfire. Eu queria que ele estivesse com mais partes do corpo. A cabeça dele tá quebrada. Ó, o dano não tá ruim na cabeça, não. Não, não tá ruim, não. Opa, as costas. Eu vi que as costas tá acesas. A gente já troca a estratégia. Vamos lá. Saí daqui. Ah, isso foi esquiva. Porque ele bateu em cima de mim. Tá aí, caiu de novo. Vamos lá. Vou colocar só duas pra não perder tanto tempo. Seria bom conseguir um stun nele aqui, né? Mas é muito difícil. Pera aí. Economizar. Nossa, ele tomou bomba ainda. Opa, agora a gente tem onde mirar, ó. Mirar na pata dele aqui, ó. Nossa, não consegui. Por isso que... Eu tava até com medo de me enfrentar ele sem o Evade Extender, porque eu tô muito... Ow! Aí foi falha do controle. Não era pra se jogar, não. Quase, hein? Puta calma nessa hora. Pra um lado, pro outro. Recarrega e... Vamos lá, manda bala. Deixa eu colocar uma dessa aqui e outra dessa aqui. Vamos ver se ele vem pra cima. Haha, não quer cair nessa armadilha, não. Opa! Tô vendo as costas dele ali. E aí? Tô errando. Tá, acertei umas boas ali, mas esse tiro tá acabando já. Tá, não viu o que ele tava fazendo. Ele tava muito longe. Tá se matando ali, ó. Coitado. Tá, agora eu só tô com estilhaça. Estilhaça não é muito bom de longe. Também não dá muito dano, né? Pera aí. Nossa, que ruim anormal. Vamos voltar pro tiro de água, vai. Ai, meu Deus. Nossa, eu pensei que ia morrer. Essa daí é a ultimate dele, pessoal. É o golpe mais forte que ele tem, né? Tá, vamos voltar pra essa estratégia boa. Pera aí. Me tá calma nessa hora. Vai dar aquela explosãozinha. Tá, vamos tentar chegar perto dele aqui. Beleza, consegui. Mano, ele tá bem agressivo, hein? Tá bem agressivo esse bicho aqui. Eu não consegui colocar o que eu queria nele. Ele tá bem agressivo mesmo. Mas, já está manchando, né? Como era de se esperar. Vamos lá. Vou pegar isso aqui. Não sei pra quê, né? Mas tudo bem. Ele tá ali na frente. Deixa eu só fazer o seguinte. Será que eu consigo chegar pelas costas dele? Eu acho que não, né? Como tá rolando a musiquinha, ele deve estar esperto. Vou colocar aqui o sapinho. Vamos sair fora. Ah, não. Que pilantra. Ele saiu fora. Tá bom. Agora não me sobrou muita coisa, né? O tiro que eu tenho tá muito fraco. Eu acho que eu não consigo colocar ele pra dormir de novo. Agora vai ser a sobrevivência, né? Ou a morte. Ó. Tentando me pegar. Deixa eu voltar um pouquinho pra trás aqui. Que meu controle tá me dando umas mancadinhas, né? Acabei de apertar o botão ali e não fez nada. Deixa ele se matar. Colocar um monte de bomba aqui, ó. Deixa ele se matar. Morri. Pensei que eu ia morrer agora. Vamos lá. Vamos lá. Cheio de bomba aqui o lugar. Dá um dos tiros mais fracos que eu tenho. Ele não cooperou não. Geralmente ele fica com essas patas, as partes dele tudo bem... Vamos lá. Vamos finalizar com um tiro besta, né? Nossa, tá doidão. Colocar aqui a punição. Vem cá. Vem bater, cara. Não bateu. Eu bato então. Não tem problema não. Tá aí, ó. Tá caçado. O que me impressionou realmente, uma coisa que eu não tinha percebido nas outras caçadas que eu fiz contra o Magna Malo, é que o tiro normal tá dando um dano bem ruimzinho, né? Mas talvez eu esteja acertado. Eu estava mirando na parte errada, né? Mas realmente dando dois de dano ali nas partes que ele tá com fogo, Eu acho que quando ele tá com esse fogo eu tenho que focar mais Thunder ou água mesmo, né? Ó, a Hatcham aparece agora, pô. Precisei da sua ajuda antes. Agora eu não preciso mais. Agora você pode ir embora. A caça ele de Light Bull Gun é bem tranquilo. É só ter bastante cuidado, né? Se eu tivesse, provavelmente, o Evade Extender, nível 2, tivesse lá com o set do Volvidon, eu acho que eu não tomaria nenhum hit dele. Porque realmente os golpes dele já tá tudo... É, a gente já tá acostumado, né? Claro que esse aqui também é um Magna Malo de Low Rank, né? Pra enfrentar um de Hig Rank eu vou ter um pouco mais de problema, né? Mas é isso, galera. A armadurinha do Party Off ajudou, deu uns críticos bacanas ali que eu vi saindo às vezes. Eu só estranhei que o Magna Malo realmente não ficou com as partes dele pegando fogo muito, né? Geralmente ele fica bastante tempo ali com a pata pegando fogo, mas ele deu uma trollada legal aí nessa caçada, né? Até quando eu caçei ele aí em live, né? Solo mesmo, farmando ele. Que eu fiz há pouco tempo atrás aí. Ele não dava essa trollada. Deixa eu deixar vocês verem aqui, né? O Magna Malo de Low Rank foi um encontro. Hum? O que você é? Você é um homem verdadeiro que está分zado. Oi! O que você é? O Magna Malo de Low Rank é um encontro. Ah... Ah, que você é? Nós... E eu acho que o senhor falou que estava falando sobre o senhor, que eu não consegui fazer o senhor. Mas eu não tenho um homem de fazer o senhor. Eu não tenho um homem de fazer o senhor. Mas se você não tem um homem de fazer o senhor, o senhor vai ficar muito bem. E se eu não tenho um homem de fazer o senhor, Não é isso, né? Isso é... ... que você pode ter que proteger o leitinho. Hum... É uma resposta. Os carregos são todos os jovens. Então, eu vou voltar para proteger o leitinho para proteger o leitinho. Eu vou ir ao cháyá. Eu vou ir ao cháyá. Então, vamos fazer um novo alimento. A CIDADE NO BRASIL Então, o meu corpo se torna muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é isso, um finalzinho bem bonito Claro que não é o final completo ainda A gente tem mais coisas pra fazer Na vila Tem coisas pra fazer de história também No Hall Online E a gente vai dar continuidade aqui Nas caçadas, com certeza A gente ainda vai conhecer muitos monstros Bacanas aí que vocês já Com certeza já conhecem E vocês vão ver a apresentação deles Alguns que não viram Eu vou ver pela primeira vez Bom, eu vou finalizar aqui, galera Não vou correr esse crédito inteiro Na verdade eu vou cancelá-lo Porque a primeira parte é o que importa Vamos lá Você pode ter derrotado o Magnamalo Mas não se engane Haverá caçadas mais difíceis pela frente Falando nisso A Rinoa tem as missões de 5 estrelas prontas para você Confira assim que puder Escuta, pancada Graças a você A chama da esperança brilha Por toda a Kamura Não pare agora Ele me deu a espada usada Que no caso ele falou que é passada Em gerações aí, né O engraçado dessa cena Que ele dá a espada É que ele oferece umas 4, 5 vezes, né Até a nossa personagem falar Não, beleza, eu aceito Mas é isso A gente ganhou essa espadona aí, né Que eu posso fazer uns upgrades depois Tem muita gente querendo falar comigo aqui, né Deixa eu conversar só com a Rinoa E a gente finaliza, né Será verdade? Será possível? Você herdou mesmo a espada do Ancião Fujim? É verdade Que honra receber uma arma mítica como essa Hum, o que vai acontecer agora que você herdou esse tesouro? Hum, acho que não vai acontecer nada de especial Você está sentindo um poder incrível correr em suas veias? Não? Poxa vida O Ancião Fujim mencionou que queria repassá-la logo Porque ela é super pesada Isso é estranho Ah, talvez ele estivesse falando do peso da responsabilidade E não do peso físico Tudo faz sentido agora Para nós da aldeia Ela é um símbolo poderoso Que só os líderes podem portar O que você acha de ser líder? Acha que é capaz de assumir essa responsabilidade? Veremos Por hora Por hora Você pode assumir essas missões de 5 estrelas Hehehe Tá aí galera Temos missões de 5 estrelas Porém Não vou fazer nenhuma agora, né Nos vemos aí Ó, você andou ralhando Ralando, hein E ali tem mais alguém falando Querendo falar comigo É Esses pessoas que estão querendo falar Vão me passar um monte de quest Provavelmente E no próximo episódio Eu retorno com mais alguma caçada aí Para vocês Beleza? Cachorro Sai da frente, cachorro Aí, agora ele fica quieto Vou finalizando por aqui Espero que tenham gostado dessa caçada Ao Magnamalo E aí Nos vemos no próximo episódio Falou pessoal Fui E aí